Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier, agora já na versão 0.7.5F, creio eu que estamos aí na berola para ser lançada a 7.6, os desenvolvedores lá no fórum já estão comentando a respeito da 7.6, mas para quem tiver curiosidade lá no fórum do jogo, talvez eu deixe na descrição aqui, se eu lembrar de colocar, lá tem o roadmap do jogo, que mostra quais são os problemas que eles já têm conhecimento já, e o que eles vão trabalhar nas próximas atualizações, então se você tiver uma curiosidade, é meio que aquilo que eu apresentei para vocês lá sobre as atualizações, aquele vídeo que eu fiz que não foi jogando, foi falando sobre as atualizações, mas sem mais falatórios, vamos iniciar aqui uma nova série, agora já com uma bagagem um pouco maior no jogo, um pouco mais esperto no jogo, a segunda temporada foi muito boa para aprender a lidar com situações brutas no jogo, de grande consumo de material, foi bem interessante ter feito uma base com mil pessoas, mas o jogo ficou muito lagado, do lado para 700 para frente já perdeu a graça de jogar, ficou chato jogar 700 de população para frente, mas eu tinha que terminar o desafio, que eu mesmo impus, então eu terminei. Então, para esse gameplay aqui, dessa série, iremos iniciar aqui uma nova colônia, no modo conquistador, com o mapa de terras áridas, e de tamanho pequeno, o menor mapa possível para não ter muita coisa disponível para se pegar. Essa é a ideia, deixa eu pensar no nome aqui para essa cidade. Pronto, esse será o nome da nossa cidade, carinhosamente apelidada de Holodomor, espero que não aconteça realmente. Estamos na dificuldade maior possível, no pior mapa possível, no menor mapa possível. Deixa eu ver aqui nas configurações avançadas, Doenças, esta aqui é a Cid, tá? Esta aqui vai ser a Cid, com essas configurações aqui. Não, peraí, conquistador, pô. Aí, Doenças, aí, agora sim, agora sim, tudo no Conquistador. Doenças, saqueadores, vida selvagem e recursos adicionais. Terras áridas, agora sim. Esta é a Cid, tá? Vamos que vamos, começa com 3 arcos, começa com 3 arcos, começa com 4 arcos. Qual que é a diferença? 80 flechas, 15 ferramentas. Ah, dá pra ver aqui, ó. Chances de doença se espalha para outro aldeão não é reduzida. Menos, reduz as chances de doença se espalhar para outro aldeão em 30%. Hum, interessante. Esse aqui é saqueadores. Grupos organizados de saqueadores de elite foram vistos nas áreas, sabemos se eles atacam com total imprudência, buscando apenas glória no campo de batalha. Os lords locais são particularmente brutais e não são gentis com aqueles que ocupam suas terras. Não esperem que sua presença passe despercebida. Eita, o bicho vai pegar. E, na vida selvagem, servos são raros, javalis são abundantes, lobos são abundantes e ursos mediano. Tá bom. Acho que são configurações aí interessantes pra gente ver qual que vai ser a do joguinho, né? Então, sem mais falatório, bora estabelecer o Town Center. Bora. Vamos lá. Já saí do lado de uma montanha aqui. Desse povo se juntar. O problema é que se vier um bicho aqui já vai matar. Ó a pedra gigante aqui já, ó. Hum, tem árvores. Como é que tá a fertilidade? Tem um pouquinho de fertilidade aqui no meio, mas a gente já sabe que isso não é tão importante assim, né? O mais importante é ter uma área, né? Vamos ver como é que tá a irrigação. Tá, tem irrigação aqui pra baixo, ó. Tem até bastante irrigação, viu? Tem água no mapa? Aparentemente, não. Deixa eu botar aqui nos recursos. Isso. Não. Não, não tem água no mapa, não. É, não tem. O mapa é basicamente isso aqui mesmo, tá? O mapa pequeno, ele é basicamente isso aqui que eu tô mostrando aqui. Então, tem lobos aqui, vários lobos aqui. Tem uma cova, a toca do lobo aqui, ó. Neste ponto. É, a gente pode isolar, né? A toca do lobo pra gerar uma comida aí constantemente. Eu vou puxar esse centro da cidade. Vamos puxar ele aqui, né? E aí eu aproveito essa área de irrigação boa aqui. Não me parece... Ó, tem cervos aqui desse... Eu vou colocar o centro da cidade aqui, ó. Não tá tão longe das pedras. Tem cervos ali. Vamos colocar ele mais ou menos... Tem o que aqui, ó. Ferro. Areia. Ouro aqui em cima. Aqui, ó. Ferro aqui. Ferro aqui, ó. Ferro, areia. Só que não tem argila, né? No mapa. No mapa árido não tem argila. Então, a gente vai ter que focar. Ó, tem ouro aqui também. Acho que vou ficar por aqui mesmo, hein? Acho que vou ficar por aqui mesmo, ó. Tipo aqui assim, ó. Já derruba essas árvores já. Tem ouro aqui, ó. Tem carvão aqui. Tem mais carvão aqui. Tem aqui cervos aqui, ó. Mais ouro. Aqui me pareceu interessante, hein? Fica por aqui, ó. Já vou quebrar aqui pra ficar com a pedra e com as árvores já. E... Bora. Vai ser aqui mesmo. Vamos lá. Vamos trabalhar esse negócio aqui. Vamos ver que a gente consegue aprontar. Confesso que eu já não lembro muito bem como é que começa. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus amigos. Eu já vou começar aqui, metendo aqui. O corte de lenha. Não necessariamente a cabana do caçador, né? Uma, duas, três. Nice. Botar esse povo pra trabalhar. Depois da cabana do caçador, o defumador. Tá? No começo não tem problema. Colocar tudo juntinho assim, até melhor. Depois do defumador. Cabana de pesca eu não vou usar, não vou usar. Comodidade de serviço, por enquanto, nada. Casas, nada. Preciso construir o centro da cidade, né? Pra fazer os armazéns daqui, ó. Então vamos botar a prioridade alta aqui no centro da cidade. E botar o povo pra trabalhar. Galera, aqui tá meio devagar, ó. Aqui, ó. Foca aqui. Foca aqui, gente. Como é que tá o quadro de profissões? Vazio, né? Tem quatro designados ali pra construir. Como é que tá aqui a situação de roupas, comida... Preciso fazer casas, né? Mas o centro da cidade tem que rolar. Se não rolar... Vai ficar parado já? Ah, mano. Pera aí. Vou fazer o seguinte aqui. Dez construtores, que aí nunca fica parado. Vamos ver se é isso mesmo. Vocês estão de brincadeira, né? Vou cortar aqui mais umas árvores aqui, ó. Aí. Primeiro mês. Primeiro mês. Tá tranquilo. Tinha faltado madeira, né? Eu achei que eu tinha madeira suficiente, mas o tanto de coisa que eu construí aqui, ó. Meteu o centrão da cidade e pau na máquina. Eu deveria trazer as casas pro lado de cá, né? E os caçadores pro lado de cá, porque aqui desse lado aqui não tem irrigação, ó. Meteu os caçadores pro lado de cá. Fertilidade. Como é que tá? Ó, tem bastante fertilidade ali pra cima. Mas não é tão obrigatório assim, né? Não sei como é que tá agora que fizeram algumas alterações nas fazendas. Fazer já aqui, ó. Produção de recurso. O poço, né? Já meteu um poço aqui, ó. Pimba. Eu tenho que... É esse cara aqui que eu não posso construir aqui, né? O defumador. A cabana do caçador eu até posso. Mas a cabana aqui de defumagem aqui, ó. O defumador, né? Ele tem que vir pro lado de cá, ó. Porque ele causa um impacto negativo aí. Pronto. Sendo da cidade nível 2. Já posso... Nível 1, né? Na verdade. Já posso meter moradia. E o mercado eu preciso de serraria e o armazém. Tá. Esqueci de tudo já. Então o poço vai tá aqui. Então já vamos providenciar aqui. 1, 2, 3, 4 casas. Pra esse povo morar. Quanto de comida? 4 meses de comida. Ninguém doente ainda. Vou fazer o carinha aqui que corta a lenha antes que eu esqueça. Pode ficar do lado de cá também. Essas cabanas do caçador eu vou passar tudo pro lado de cá, tá? Vou deixar aqui, não. Começa com 2 pessoas a menos, né? Nesse modo. Agora que eu me toquei. Começa com 10. Nice. Temos caçadores. Porque ainda falta lenha, né? Mas eles já podem começar a caçar já. Dois caçadores. Cadê eles? Pegaram aqui. É esses dois, né? Caçador e caçador. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Eu tinha visto aqui, ó. Cadê os servos? Ah, já tão caçando já, pô. Olha lá, ó. Pega aqui essa área aqui. Pra já começar a caçar. Deixa eu já trocar de lugar. Né? Pra ficar perto do defumador aqui. Antes que eu esqueça. Aí, boa. Prioridade tá ali na fábrica de lenha. Né? Eu preciso terminar as casas. E ter lenha até o final do ano. Deixa eu ver aqui. Agora vamos pra parte de armazéns. Já fazer aqui, já o bichão aqui, ó. Onde é que eu posso pôr isso aqui? Esse terreno aqui tá daquele jeito, né? Terreninho bom pra trabalhar. Olha o que é pedra aqui, ó. Bitelão aqui, ó. 1200 de pedra. Mega rock. No começo aqui o problema é que não tem gente, né? Então enquanto eu não construir as casas. E tiver comida aí disponível. A galera não chega, né? Olha lá. O cortador de lenha. Certo? Eu poderia até dar uma agilizada aqui numa rua, né? Daqui pra cá, ó. Pra entrar em contato ali com as casas. Não precisa ser retinha, não. Isso aqui é tudo provisório. Mais uma cabana do caçador. Que vai vir pra cá. Perto do defumador aqui, ó. E aqui a gente caça nessa área. De olho nos bichos que tem em volta aqui. Sei que tem lobo, né? Próximo aqui tem lobo. Então tem que ficar esperto. Vamos ver se tem trabalhador suficiente. Cinco, tá? Três caçadores, ok. Cortador de lenha, beleza. Pra fazer o defumador eu preciso de pedra, né? Então vamos priorizar aqui essa pedra aqui, ó. Colher. E pra fazer o posto também eu preciso de pedra. Então eu peguei dez ali. Vamos pegar mais um pouco aqui ou aqui. Aqui tá mais perto, né? Não, aqui, ó. Acho que aqui já tá pra colher, já. Já tá na prioridade. Quarenta de pedra? Não. Nossa, vai ter que tirar quarenta de pedra aqui pra construir a casa. Agora já foi. Já foi, já foi. Olha os raios caindo aí, ó. Começou a chuva. Tá, tamo entrando no meio do verão. Não, primavera, né? Verão. Não, final da primavera já, na verdade, né? Três meses ali. Aí vem verão, outono. É isso mesmo. É o começo do verão. Ficar esperto na ferramenta, hein? Vai sair na ferramenta que vem com quinze ferramentas só. Olha os servos já nasceram tudo de novo, ó. Acho que é a cada três meses, né? Repõe. Alguma coisa assim. Prioridade aqui no defumador. Nossa carne vai começar a estragar. Eles ficam levando já o material, né? Mas tem só um pouquinho ali de comida disponível. Entre verduras e frutas. Vem muito pouco. É, não sei se foi uma boa ideia ter colocado pra construir onde tem esses quarenta de pedra aqui, não, viu? É, vai... Esse aqui vai me atrasar um pouco, viu? Essas quarentinhas de pedra aí. Vai demorar um pouquinho pra sair daí. Mas agora já foi. Ó, esse caçador aqui também tem que botar ali pra cá, ó. Tem que pegar essa área aqui, ó. E aí depois eu vou juntando os caçadores e vou... E vou levando a galera pra dar um rolê. Tem bagas aqui, ó. Podia já... É sumagre aqui. Nenhuma dessas aqui dá pra movimentar. O que nós temos desse lado aqui? Sumagre também. Predador. Pausa. Cadê ele? É o lobo. Cadê meus caçadores? Um tá aqui. Mata. O outro tá aqui. Tá dentro de casa. Mata. E o outro... Ah, não. Não posso vacilar, tá? Não posso perder, gente. E o outro tá aqui. Cadê ele? Tá aqui. Mata. E vocês tudo, ó. Vem pra cá. Pude até tocar o sino, na verdade. Não! Eu não fiz isso, não. Olha que pilha da mãe. Vocês viram? Corre! Uh! Matei. Eu cliquei pra voltar e eles foram lá e bateram. Que filha da mãe, mano. Então, gente. Vocês já podem voltar pro trabalho, viu? É que eles ficam aguardando comandos, né? E aí demora um pouquinho pra eles se tocar que não tem comando nenhum. Que é pra ir trabalhar. Ó! Comida pra oito meses, né? Só que desses oito meses, sete já... Já foi. Sete vai estragar. Aí, boa. Já estão recolhendo tudo ali. Talvez eu não tenha árvores o suficiente. Olha a impressão minha. Não, não é impressão minha, não. Vou pegar mais árvores aqui, ó. Vou pegar mais esse pouquinho aqui, ó. E, né? Cutucando as árvores aí aos poucos. Aí, estão construindo o defumador. Defumador no início do jogo é complicado, viu? Nossa, é complicado. Ô, meu filho. Sei que você ia ficar parado olhando aí os caras trabalhando. Quanto de pedra tem isso aqui ainda? Não consigo nem clicar no negócio. Aí, 29. E tem um poço ainda aqui pra ser construído, tá? Eles não tomaram uma gota d'água ainda desde que começou. É, começar com 10 é complicadinho, viu? Nem era pra esse cara tá pegando essa pedra aqui, mano. Tem um monte de pedra pra ser colhida ali, pô. 40 de pedra ali. Ó, eu tô olhando, ó. Tá sem ferramenta aqui. Cole aqui, ó. Então, vai colhendo essas árvores aí. Tem que fazer. Procura. Caçador parado. Parado porque quer, né? Atacando aí, boa. Assim que eu gosto. Tem um caçador... É esse aqui mesmo, ó. Que tá errado. Ah, tá. Ele não tava setado aqui pra vir buscar essa área aqui, ó. Eu vou ter que tomar cuidado aqui, mano. Não é com a minha segurança, né? É um bom lugar pro poço aqui. 44% de bônus. Tá bom, né? Pra começar, acho que tá bom. Agora, esse pedregulho aqui, vou te falar, viu? Mas também é bom que eu vou ficar com pedra disponível até umas horas, né? Pra construir várias coisas. Tava pensando até em fazer outro defumador, viu? Pra dar um boost aqui no início. E, ó. Metei mais um defumador aqui, ó. Tô nem aí. Esse não precisa ter pressa pra construir, não. Ó o caçadorzinho aqui. É bem... Nossa senhora, eu tô comida pra 15 meses, mas também pra 10 pessoas, né? Então, agora a próxima construção só sai... É, eu vou precisar das madeiras. Não tem jeito, não. 11 pedras, tá? É só esperar que eles tiram essa pedra aqui. Eu ia ter que tirar essa pedra de qualquer jeito. Então, quanto antes, melhor, né? Melhor fazer logo aqui no começo pra depois não ficar no desespero. O terreno é bem irregularzinho, viu? Mas tem uma... Uma defesa bacana aqui, ó. Vou colocar uma torre aqui, ó. Ela pega uma área boa aqui. Uma torre aqui, ó. Nesse ponto. Pega uma areazinha decente, viu? Dá pra brincar. Ó, uma torre aqui em cima aqui também, ó. Mourinho bem fechado. Calma, Marcelo. Primeiro ano só. Calma. Tá sonhando muito alto. É, rapaziada. Dois trabalhadores. Faz falta, viu? Vou botar prioridade alta aqui na construção dessas casas. Porque esses dois vinhos aí que faltam aqui no início... Tá fazendo uma falta lascada. Aí, já tá saindo as casas, ó. Primeira já tá garantida. Muita prioridade aqui. E vambora. Tem uma mina de carvão aqui, mano. Embaixo das casas. Fazer o quê, né? Tô com o zoom ativado? Ah, agora tô. Tava sem zoom. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Né? E isso aqui. Boa. Os caba trabalhando. Esse aqui é o máximo do zoom, tá? Nesse mod aqui. Olha o tamanho do braço desse maluco, mano. Desse maluco, né? Esse cara é bruto, viu? Olha. Caramba, bicho. Esse cara é desproporcional. O perdedor vai avistar de novo. Vamos lá. Tá. Cadê meus caçadores? Tem um aqui só. E cadê os outros? Peraí que eu vou achar os outros, tá? Mano, nessa situação, pausa o jogo, tá? Não arrisca. Não tem porquê arriscar. Você não tá fazendo nenhum desafio pra ficar se matando aí à toa. Mano, onde você vai, velho? Você não vai enfrentar... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É, ela tem até uma defesa boa que ela tá de gibão, né? Deixa eu ver. É, ela tá de gibão. Beleza. Deu conta ali, tranquilo. É bom que já veio a carne aqui, né? Eles mudaram, né? A carcaça, as carcaças mudaram, né? O rate de geração de comida. Tá mudado agora. Não é mais igual o que era antes. Depois eu vou ver os números certinhos. Talvez no próximo episódio eu já passo pra vocês. Mas tá mudado. Tá sendo diferente agora a quantidade de carne e pele e outras coisas que os animais estão dando. Tá diferente de um pro outro. Ó, beleza. Eu tenho 15 meses de comida. E desses 15 meses, só dois estragam no próximo ano. Então, tô indo bem. Como é que é que tá a situação aqui? É... E esses dois eu acho que se refere à proteína ali. As 24 carne e os 22 legumes, né? Provavelmente é isso. Eu preciso já começar a setar a galera. Devia ter pego frutas, né? Devia ter pego frutas. Um espinheiro, ó. Agora já foi. Agora é só no que vem. Eu não vou pegar agora, não. Esqueci de fazer um estoquezinho de frutas, né? Pra evitar o escorbuto. Agora já foi. Quem conhece um cara que trabalha assim, ó? Fica só fingindo que tá trampando, mexendo em ferramenta aí, ó. O cara construiu a casa no Wi-Fi. E agora só falta mais uma. Já tem casa pra todo mundo. Acho que vai chegar o evento dos aldeões se juntar, né? Eles pedem quatro meses de comida. E... Seis casas, né? Então falta ainda a casa. Vamos lá. Isso que eu esqueço. Eu só queria garantir a moradia desses, né? Então é... Quatro, cinco, seis. Beleza. Aumentar aqui a prioridade. E aí eu já fico garantido pro evento já. Ó, os caras já vestiram a roupa de frio já. Não quero arriscar não. Bom, tá chegando no final do outono. Né? Tem lenha. Já tá construindo ali a quarta casa. Tem lenha garantida. Tem comida. Né? Mas eu só tenho proteínas por enquanto. Ó, todo mundo aqui tá batendo carne. Tá fazendo defumando. Tá tudo certinho. Tá tudo indo bem como manda o figurino, ó. Já tem sebo e pele pra fazer sapatos, roupas e sabão. Né? Mas eu não consigo ainda fazer, né? Porque... Deixa eu ver aqui. Eu preciso do curral ainda. Não fizeram nem o curral ainda. Se quiser o curral já posso começar a fazer as produções de recursos já. Né? Eu já libero o flecheiro. É... Cesto, né? Que eu não vou conseguir fazer. Com postagem. O curtume pra fazer as roupas. E a loja do sapateiro. Né? O sabão é só no próximo nível, né? A loja do sabão é aqui, ó. Só no próximo nível. No tal centro é nível 2. Aí, ó. Muito bom. Chegou o evento aqui. Mais pessoas querem se ajuntar. Acumule um abastecimento de comida para 4 meses. E 6 casas. Tá? 4 eu já tenho. Tenho comida pra 18 meses. Lindo. E raro, né? Lindo e raro. Não deu. Não combinou o nome da cidade. Rolodomor. Não combinou. Ó. Já ia esquecendo aqui, ó. De desmarcar. Pra eles não trazer pra cá. A carne crua. Né? Pra não trazer pra cá. Pro armazém. Ó. Já vai sair aqui o curral, ó. E aí eu já meto um armazém já do lado. Assim, construir. Pra gente poder ir liberando as coisas, né? Armazém não. Preciso fazer sapateiro. Curtume. Né? Não posso ficar vacilando não. Aí liberou, ó. E aí eu posso fazer a serraria agora. E aí com a serraria eu posso fazer o mercado. Botar a serraria aqui mesmo, ó. Não tem problema. Depois a gente vai movimentando. Só faltam as duas casas, né? Eu já coloquei prioridade máxima ali pra fazer as casas. Então, tá tranquilo. Né? Eu não aconselho vocês... É... Apesar que também eu não sei porque que eu dou esses conselhos, mano. É complicado, viu? Mas eu não aconselho vocês a ficarem se preocupando com ruas, tá? No início do jogo. Principalmente numa dificuldade mais alta, tá? Foquem em deixar as coisas tudo amontoadinha no começo pra vocês desenvolverem sua base. Eu vejo muita gente já preocupada com o layout da base assim que começa. Mas também tem gente que joga na dificuldade fácil já pra isso, né? Então isso não tem problema. Mas se você... Aí, ó. Chegou gente, ó. Começou a chegar gente. Mas se você é um cara que tá querendo desenvolver sua base numa dificuldade mais avançada, tá? Foca nisso aqui, ó. Tá? Em amontoar suas construções no início. Depois você movimenta, tá? Depois você vai movimentando, vai fazendo seu layout, tá? Essa é a minha dica aí. Tô cortando madeira ainda, hein? Ó, tem mais aquela, aquela e essa aqui, ó. Então já corta todas as madeiras que tiver nessa área aqui, ó. Assim. Certo? Mais algum predador avistado? Aparentemente não. Ó, o invernão chegou. Já tá fazendo a casinha ali. Já já sai a outra casa. E aí eu vou ter a população já no esqueminha já pra... No segundo ano, né? 20 meses, 18 meses de comida. Estragou dois. Estragou bem na hora que eu olhei. Ilha da mãe. Serralheiro tá saindo. E aí eu já posso fazer o mercado. Aqui é uma área legal pra trabalhar. Se eu quiser uma eficiência boa do mercado, Eu posso construir até quatro casas de distância dele. Né? Se eu quiser gerar essa renda aí. Então aqui, ó. É uma, duas. Como é que tá a disposição dessas casas? Deixa eu ver aqui. Elas tão ao lado da outra aqui, né? É, seria mais duas casas e o mercado ficaria mais ou menos aqui. Pelo menos pra começar. Essa dificuldade no início pra juntar recursos que é o problema, né? Só falta uma casinha. Eles vão entrar pra dentro de casa pra abrigar. Ó, tem carne, água e lenha dentro das casas, ó. Esse aqui tem até frutas. Exigências do abrigo pra virar propriedade, né? Centro da cidade nível 1. Um poço. Muita gente se lasca por causa disso aqui, ó. Porque não percebe que precisa do poço, tá? Pra poder evoluir pra propriedade. Atratividade 30%. Dois tipos de alimento diferentes. E uma erva. Alguém viu erva nesse mapa? Nem eu. Nem eu. Já temos um problema. Vocês viram que eu nem coloquei, né? A cabana do coletor, né? Nem me preocupei em colocar. Foco aqui é manter a coisa funcionando aqui no início. Aí tá saindo a sexta casa. E aí já, já a gente vai começar a gerar nossa própria renda. Focar no posto comercial. Quem sabe já consegue fazer algumas trocas, ó. Acho difícil. Mas um postinho comercial aí no ano 2. É interessante, viu? É uma... É interessantinho. Olha, ó. 24 pessoas. 14. Já estão tirando as árvores tudo aqui em volta. Muito bom. Isso aqui é minha serraria. E com a serraria construída, eu já posso fazer o mercado. Porque vai tábuas, né? Pra construir a serraria. Acho que eu já posso tirar os caçadores, né? Eles vão ficar parados aqui, ó. Sem fazer nada. Tirar eles aqui, que é mão de obra. Mais aqui pra gente. Depois eu ponho de volta. Não se preocupem. Eu tenho dois anos de comida armazenada. Esses dois anos de comida armazenada, tá? É... Provavelmente tem muito a ver com... O fato deles terem mexido nas carcaças, tá? Na quantidade de comida que as carcaças geram. Porque não era possível fazer isso aqui não antes, viu? Não era não. Tá, vou desabilitar aqui o... Esse cara aqui. Né? Só preciso de um defumador agora por enquanto. Depois eu aumento pra dois de novo. Não quero essa galera parada à toa, não. 14 pessoas. Só que dessas 14 pessoas... Uma é criança pequena, né? Ou seja, não trabalha. Sete são adolescentes. Então eles tão... Andando por aí, levando as coisas de um lado pro outro. Ó, Ladna buscando abrigo. Buscando abrigo. Aqui, ó. Nodra. Tá ociosa. Por que que ela tá ociosa? Porque ela é um bebê. Né? Ela tem um ano de idade. Ela tá dentro de casa. Ela... Ah, tá. Interessante, tá? Esqueci de falar. Eu acho que eu já tinha falado na série anterior. Mas quando um aldeão nasce... Ele nasce... É... Com todos os tipos de alimento disponível. Tá? Pra eles. E aí... É... Não tem como eles morrem de fome. Tá? Até eles poderem sair de casa. Porque aí fica tudo disponível. Essas comidas aqui pra ele. Então você nunca vai ver uma criança, né? De um a quatro anos no jogo morrer de fome. Pelo menos eu ainda não vi. Né? A impressão que eu tive é que eles comem a mesma coisa. Mas eu não sei, mano. É meio estranho. Parece que os desenvolvedores vão mudando essas coisas. Mas sei lá. A impressão que eu tive é que eles comem igual. Né? Eles envelhecem diferente. Mas eles comem igual. Ó. Tá pronta a serraria. Né? Já traz dois pra cá pra trabalhar. Dois não. Eu podia trazer. Era quatro na verdade, né? Mas deixa dois. Deixa dois. Deixa dois. Deixa dois. Ano dois. O que eu poderia já começar a fazer aqui? Três aldeões imigraram. Muito bom. Fechar tudo. Então eu já posso construir o meu mercado, né? Então se eu posso construir o mercado... É... Aceitar, claro. Seis pessoas venham. Então vamos lá. Vamos começar a brincar aqui, ó. Só pra eu ter uma ideia aqui da situação. Né? Se o posto tá aqui... Então significa que, tipo... Esta casa aqui... Essa casa aqui... Eu vou pegar a partir dela, então. Pra pegar o mercado. Depois eu movimento as outras. Então é um... É dois, né? Três... Quatro casas de distância. E aí o mercado pode ficar aqui, ó. Assim que eu tiver... O armazém que eu não construí ainda. Sabia que tava faltando alguma coisa. É que o armazém só constrói depois do curral, né? Aí beleza. Vou botar esse povo pra trabalhar. Aí ó. O capitão óbvio aí, ó. Um mercado movimentado ajudaria a gerar ouro e atrair novos colonos para a nossa cidade em crescimento. O mercado abastece casas e gera ouro com base no número de casas em sua... É o capitão óbvio, né? Eu acho que tá desabilitado o tutorial. Não sei por que fica mostrando essas coisas. Mas beleza, né? Ó, já tão construindo a casa aqui já. Só que o foco, né? Tem que ser aqui, ó. Esse aqui tem que ser o foco. E aí eu ponho o centro comercial aqui por enquanto. Nesse ponto. Bom, agora a mão de obra tá chegando, né? Vamos começar a limpar essas árvores aqui já. Limba! Né? Já começa já a fazer uma regaça aí. Não pode ficar vacilando não. Comida baixou já pra um ano de comida. Os caçadores tem que voltar já a trabalhar. Né? Vamos trazer os caçadores de volta aqui, ó. Só colocar de volta por aqui, né? Na verdade. Ou não? É, por aqui, ó. Traz os caçadores de volta. Chegou uma galera aí pra trabalhar. E dá pra trabalhar com dois defumadores já também, ó. Qual que é a situação? É isso aí, ó. Dez mão de obra. Um cortador de lenha. Dois serradores. Três caçadores. E dois defumadores. Por enquanto, talvez eu nem precise de dois defumadores. Dá pra deixar um só mesmo. Mas se eu consigo terminar esse episódio, pelo menos por ser da cidade nível 2, né? Falta mais um abrigo. O mercado. Né? As tábuas eu já tô produzindo. E 30 de população. Pra essa população subir, não tem jeito, né? Depende do jogo. Tem que nascer mais gente aí. Falta seis pessoas. Mas eu acho que vai chegar mais uma talagada de gente. Olha aí o predador avistado. Vamos lá. Cadê? Então, galera. Vocês não vão ir pra cima do lobo. Não vou deixar. Vocês vêm pra cá. E os caçadores. Só tem um aqui. Esse aqui é o quê? Caçador também. Dois caçadores. Eu preciso fazer flecha, né? Tô vacilando aqui já, gente. Era pra eu tá fazendo flecha. Volta todo mundo. Deixa pros caçadores, mano. Volta, volta. Aí. 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 Pera aí, mano. Não vai pra cima não. Aí, boa. Nossa, 35. Ah, pegou de cima pra baixo, né? Toma. Pronto. Pode voltar todo mundo ao trabalho. Pelo de bola. Os caras ficam em posição de batalha, esperando o comando. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu fazer um flecheiro aqui antes que eu esqueça. Fazer ele do lado aqui da... Não vai acabar minhas flechas. Não dá pra fazer aqui, não? Do lado da onde armazena a madeira? Pô, tem que... Aqui, ó. Deu pra fazer aqui, ó. Nice. Vai 20 tábuas pra fazer essa porcaria. Dá pra meter umas minas de ouro aqui. Mas também não adianta, né? Eu só consigo derreter essa porcaria desse ouro com o centro da cidade no nível 3. Não faz sentido, né, Sam? Poder extrair no nível 2, mas só poder fundir o ouro no nível 3. Pra mim, não faz sentido nenhum. Não sei pra vocês. Né? Quando eu chegar no nível 2, eu posso extrair. Aí, ó. Mas eu só posso utilizar a forja... Cadê ela? Aqui, ó. No nível 3. E ainda tem que usar a ferramenta pesada. Pra mim, não faz sentido. Desculpa, mas pra mim não faz sentido nenhum. Bom, acho que já dá pra fazer o mercado, né? Mercado vai aqui, ó. Vai aqui. Só que eu tenho que dar uma alisada nesse terreno aqui, mano. Ô, droga. Aqui, ó. Dessa forma. 225 de força de trabalho. Bom, o máximo de população eu já tenho pra upar, né? Aqui, ó. Já acabou as flechas, já. Então, vamos acelerar o processo aqui. O negócio tá feio. Até que eles estão trabalhando rápido aqui, ó. No alisamento do terreno. Aí você me pergunta. É, Marcelo. Você tem algum layout? Não. Não, não tem. Tá? Eu vou jogar da maneira que eu sempre jogo, tá? Eu vou desenvolvendo conforme eu for jogando. E se eu for mudando de ideia, eu vou mudando. Tá? Normalmente, eu não começo com nenhum layout em mente. Tá? No fórum lá do jogo lá. Meu Deus do céu, mano. Os caras passam mais tempo fazendo layout em programinha de... Como é que é o nome? De planejamento, né? Programa de planejamento de layout. Do que fazendo layout no jogo mesmo. Tipo, o cara fica, sei lá, 3, 4 horas desenvolvendo um layout no programa. Né? Lá no negócio de desenvolver o layout. E aí não consegue fazer no jogo. Né? Pô. Tu joga, né, mano? Joga e faz no jogo, pô. Aí, ó. Alisário. Vamos ver se dá pra pôr um mercadão agora. Brabo. Aqui, ó. Costadão mesmo. Predador avistado. Vamos lá. Vamos resolver. Aí você se lascou, hein, mano? Que aí você deu de cara com o meu caçador. E é GG pra você. Tome. Tome. Toma, vagabundo. Eita. É. Até parece, né? E esse flecheiro aí? Sai ou não sai? Bom, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Nasceu mais gente. Boa. 29, né? Quase 30. É um começo muito mais lento, né? Com dois aldeões a menos. É um começo bem mais lento aí do que o da série passada. Um terreno um pouco mais acidentado. Mas eu acho que eu comecei bem. Tem comida sobrando. Tá tranquilo. Eu preciso colher as frutas. Não posso esquecer. Dá tempo ainda de colher. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Pra começar a movimentar aqui já essas casas pra área do mercado. A gente se vê lá. 40... Mano, é muito difícil ter recurso no início desse jogo. Tinha esquecido de como é difícil o início desse jogo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tinha voz do Verse. E aí E aí E aí